Eu sou o Fred Flóis Eu sou o Anônimo Bora que bora comprar o pacote de desafios ruptura? Caracas, esse pacote é insano, bora que bora Fred! Bora! Deixa o like Beba no canal Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Pacote de desafios ruptura Aperta X, deixa eu ver Berão Royale do Fortnite Pacote de desafios ruptura Inicie uma revolução digital E encare as tarefas rupturas para ganhar até mil V-Bucks Esse pacote contém O traje da ruptura Acessório para as costas, bloqueador de sinal Tarefa de desbloqueio e até mil V-Bucks ao concluir tarefas Então pera lá Fred, deixa eu ver se eu entendi Você vai comprar uma skin Você vai comprar uma mochila E você vai ganhar mil V-Bucks Por R$24,90 E mil V-Bucks é R$24,90 Não, aperta a bolinha Vamos lá ver, vamos lá ver quanto que custa mil V-Bucks Mil V-Bucks é R$24,90 Então volta lá na loja Calma aí Caracas Fred Então se comprar esse pacote você ganha skin É, você ganha skin de graça What the helps Fred Oi Aperta quadrado então meu querido Ruptura Desarticular Distrair Dominar Parte do conjunto Trajetória Ela é streamers É, deixa eu ver Ó Bloqueadora de sinal Bloqueia tudo E agora deixa eu ver o livrinho E o livrinho, Bru Bora que bora Resgata e vamos lá que eu quero ver quais são os desafios dela Vamos ver quais são os desafios Bora Coloca aí Vê as tarefas Conclua tarefas de nível incomum ou superior Conclua tarefas de nível incomum ou superior Conclua tarefas de nível incomum ou superior E conclua tarefas de nível incomum ou superior Então pra você ganhar os mil V-Bucks você tem que fazer as 20 missões Isso Facinho, facinho, hein Fred Facinho, bro Bora que bora Aperta aí, vamos que vamos pra partida, Fredão Bora que bora Ruptura Caracas, Fred Eu amei essa skin, cara Eu também, mano Tá inscrito Nossa, que susto O quê? Você deu de cara com o bote ali Aham Ó, o envelopamento é dela É 300 V-Bucks na loja Sério? Sério Mas você já tinha esse envelopamento? Aham Caracas, mano Foi... é... eu não lembro quem deu agora esse envelopamento Mano, essa skin é insana, hein? É insana, bro Uma nota pra essa skin, perdão Eu dou 10 Por quê? Eu achei ela incrível, esse tom de azul é insano É... desaparece e aparece aquele negocinho ali, eu achei insano nas costas dela Mano, é insano essa skin, recomendo demais Não, mil mais é interessante, né Fred? Que ela sai de graça Você compra ela, você pega mil V-Bucks e R$24,90 é o preço de mil V-Bucks Uhum É tipo assim, extraordinário E a Epic Games te dá uma skin dessa de graça pra você Então, qualquer skin de graça já é bem-vinda, né, Nuno? Uouuuh E ainda mais uma skin dessa de ruptura, né Fred? Não é insano, mano Então bote, então bote Nossa Aí tá, né Fred? Ué, eu tiro num bote parado Tem mais gente aí, ó Acho que é bote Joga o negócio pra marcar, se já te soltou Achei que ele estaria aqui em cima? Tu não tá? Não Oxi O capanga tá de hack, bro Olha, eu chudão Fred, eu tomo chudão Acho que ele tava recendo parceiro lá Mas eu não achei Deu pergunta, né Vai, cai, ó Vai, cai, ó Vai, tá em cima Ai, que susto Ah, deve ser o abote Em cima Pega o chudinho Joga o negócio da marcadora nele Aí Nossa A mira do Fred, mano Fred, o bom que você já tava safe Vai farmando material aí, cara Cara, que insano, mano Essa skin é insana, bro Que isso, Forte Olha o Fred Eu recomendo É como se você fosse comprar mil V-Bucks Anônimo Se não me engano, esse pacote é da temporada 9 Sério? Uma antes de nós termos o nosso primeiro passo É isso aí Caraca Insano, né, não? Fredão E praticamente nós já completamos o passo Estamos no level 195 Cinco levens Caraca Bro tá insano Tá muito insano Cultura Galera, galera, quem tem essa skin Já deixa aí nos comentários Quem ainda não tem, digita aí também Quero saber, não é não, Fred? Galera, compra essa skin com o código FITALFRIEND E nós vamos ficar É muito feliz, não é não, Fred? É isso aí, anônimo Caraca, do Fredão Tá o farmador Tô até abismado, cara Ui Daí tem árvores ali pra baixo É, você já tem no tijolo, mano Porque o tijolo tem toda a diferença na perna Não é não A hora que você construir, mano Opa Céu do parafuso É, uai Homebakes missão você tem, mas não no aberto A gente vai fazer bagulho no aberto A gente vai fazer lá dentro, não, quando tem perigo Homebake Falta poucos pontos fracos Falta poucos pontos fracos Dano a oponentes Nossa Terminações com explosivos Dança a pote E viva companheiros Nossa Colete barras Clássico de máquinas de gelo Colete porcas e parafuso Ah, esse aqui Conclua tarefas alimentares Conclua tarefas comuns E conclua caçadas Não tem muito desafio para fazer Mais ou menos ela vai lançar mais três Não tem um dia Uhum Chegou a gente Eu acho que é a bote Não, é a gente Ai, o cara está aqui em cima Cuidado se o cara caia atrás O cara vem e pega você Nada O cara está fazendo uma arma O cara está ali, na parede Não falei Não falei Isso não quer dizer É o What the hell É o quimera Era o quimera, né Né É bom que daí você já pode usar o seu kit E daí eu pego as ataduras dele Tem que deixar um chutão daí Eu tenho cara aqui por perto Tem cara Olha o que está acontecendo aí Ele nem material tinha Né Não, tinha um pouco de tijolo Fredão, quebrando as caixas de munição, mano Fredão, está insano, né Eu estou rebelde, bro Você quer concluir o passe, mano Acho que não tem, não Eu vou procurar assim Fred, você não está na seca Eu não sei o que está de bom Tem um pad, né Mano, que louco Essas skins Que temporada está sendo nessa Vamos pegar uma chadinha aí Nunca tinha reparado naquela casinha ali Também não Todo tempo aí, ó Está marcando o eu para os caras, velho Não fechando para o mar, nossa Olha, para você passar aí e pegar as coisas, Fred Deixa eu dar um ano no meio lá Ah, não Ah, tem um multizinho aqui, né Ah, não é isso Vai dentro que eu prefiro ter um chudão Então você vai lá dentro lá que vai ter Chudão Chudão A sirene chamada Anonymous Que baú É, só uma de dois Você viu, né Eu vi Ah, acabou, né Outro baú Chudão, agora pegou uma maneira de quebrar Ele vai começar a próxima temporada Daqui a pouco quebrando tudo Mas eu vou comprar o passe inteiro Isso é Se vem o naruto, né Outra Essas daqui não dá para quebrar, abriu Nossa, imagina se desse para fazer esse parkourzão Ia ser insano, hein Ia ser louco Nossa Chudão Tá com o chudão, maluco brabo Embora aqui, agora nós estamos juntos Thank you very much Vamos ver, tem alguma coisa aqui Tem, um baú Nada de baú Uma pistola em azul? Não, foi uma SMG Não, foi azul É, pistola em azul Por que está em greiso para mim? Porque você é chique, meu Deus Fala os greises, cara Só que não sei se tem um cara ali, né Já achei um dia Olha o chudão Ah, agora que a gente achou Deve ir um monte, tá ligado? Olha lá, caçada contra o olho Só tenho uma tretadão aqui, hein Mais ouro Suas armas foram entregadas Acho que dá, peraí Galera, galera Se vocês querem jogar com o Freddy Floys Manda pedido FreddyFloys777 Live Todo dia às 10 horas da manhã E às 4 da tarde, não é não, Freddy? É isso aí, anônimo Nada de bom, bro A gente disse que não, bro É, tiraram o X Ainda bem que eu me vi Vamos ver se ali vem de alguma coisa ali A gente tem uma navezinha Tem um bálvore Quintíssimo O pulo perfeito, bro Perdão, é você e mais 10, cara Joga pra sério Joga pra ganhar, mano Vixi, é doutorizado Olha o loot É nossa missão, né? Que é bom É, acho que não tem muito mais O que fazer de nada, não Será? Vai abandonar a nave, né? Óbvio que não Só dando um banho Nossa, essa daí tem vida, hein? Nossa Mano Cê viu? Caraca Mano Mano Os caras me deram Um rasgadão, mano Foi 125 na sua vida, mano Será que a nave já voltou? A sua nave? Pronto Agora que ela vai regenerar a vida Pronto, agora que ela vai regenerar a vida Vai, cê perdeu 10 Pega a nave, cê perdeu 10 Pega a nave base, daí vai pra trás de um shieldão lá Acho que tinha um shieldão aqui, ó Lembra? Não E tem um shieldão naquela casa Bom, mas tem um shieldinho ali É porque eu perdi 10, né? Daí eu peguei Essa casa aí, essa casa aí Deixa eu botar um O bom que já é você mais 7 Só que... Olha lá, tem uma árvore ali, ó Um baú O problema é que minha 12 tá bem... Bem boa, né? Não, mas tem como é? Minha 12 é zoom Não, deixa essa daqui Oi Acho que esse cara tem o que eu quero Você matou o cara? Não O cara roubaram a minha kill Não compensa mais pegar a nave Não Vê se é o que vem de cura Mas... A partida basicamente é Fred em busca de shieldão O que vende? Vamos ver se a gente tem a sorte de vender um shieldão, né? Vende Mano Que é isso, Epic Games? Nossa, Epic Games Por isso que vai ter atualização Por quê? Por isso que teve atualização Ah Ó, calma aí Fala, você tem que se cuidar Ah, porque antes falava que é um pouquinho de bolacha Bolacha Não É mais chão de nada Farma, tudo que tem jeito Que vá pronto Mais... Mais vida Aí Vamos ver o outro Uma Uma banana Pronto Quer pegar o carro com a IvaSafe? Não É você ir mais quatro Chama atenção demais Nossa, se eu tivesse acertado esse tiro Suas armas, cultura recarregada? Caraca Cultura, já tá aí com estudo melhores? Coisas As ruas O Fred já você é mais preto, meu irmão. É o caravazo? Puto pra dormir! Puto pra dormir! Olha aí! Os caras iam quebrar. Os caras tavam quebrando? Tava. Eu ouvia um tiro de sniper. Tinha uma bazuca de cura, velho. Mas você não tinha vida, né, Fred? Você não tinha vida, cara. Eu tive que vazar, né? Não, mas tá ótimo, meu irmão. O cara chegou, Fred. O que é isso? Deixa eu ver se eu não me deu. O que é isso? O que é isso? Já valeu, Fred. Já valeu, já valeu. Já valeu, mano. Já vali? Já valeu. Ai, o cara tá de nada. Ah, não, velho. Nossa, era o último. O quê? O último player. Nossa, mas foi top, Fredão. Eu curti. E você? Eu também, Anônimo. Um abraço do Anônimo. Indo, Fred Flores. Valeu. Falou. Tchau, tchau.